Música Música Sala! Pela Ana! Pedrudá, xinicina e tudo o sás! Pedrução mais escuta, só te luta é Pedrudá-ni! E Pedruzá-ni! Cupida Luana! Só mais escuta, o peito! Sá-ni, sá-ni, sá-ni! Sim, o peito판 típico, sima-ni! Enquant vía sa Аmea é Sá-ni! Enquant vía sa Аmea é Sá-ni! Cora Ana, Pedrudá, xinicina e tudo o sás! O Reza Sá-ni, se luta o sás! O Reza Sá-ni! E Pedrude, Xinicina e tudo o sás! Que leva a espéter, repedei! Amém.